Liquida a Duneli, até 50% de desconto. 10 vezes sem juros. Gente, quer pronta entrega na Duneli? Tem tudo pra você decorar a sua casa. Ô Fernanda, mas essa mesa o desconto é maior, né? É a oportunidade única pra você, cliente da Duneli, que quer decorar e ter lançamento na sua casa uma mesa de jantar orgânica. Olha o acabamento, perfeita, sabe quanto? Ela custava mais de R$ 35 mil. Agora, essa semana, gente... 10 parcelas de? R$ 999. Nem eu tô acreditando no que eu tô fazendo. Mas compra a cadeira também, com desconto. Olha essa cadeira, gente, é uma cadeira maravilhosa. Olha o acabamento, mostra aí, Carioca. É show, é qualidade. Custava mais de R$ 3.900. Agora, 10 de R$ 159. Isso é liquida da Duneli. Vou mostrar mais a loja, pra aproveitar o sofá. Agora, um sofá modular. Fazem várias medidas, tem o pronta entrega. Custava mais de R$ 15 mil. Agora, 10 de R$ 759. Liquida Duneli, até 50% desconto em todas as lojas. Todas as lojas, tô te esperando. Vem.